E finalmente o Dudu fez o seu primeiro gol no ano, o Palmeiras acabou de golear o Goiás por 5x0 fora de casa E o Dudu para fechar com chave de ouro fez seu gol A bola ainda quase não entra, pegou ali no travessão, ultrapassou a linha e o árbitro acabou validando o gol Veja o primeiro gol de Dudu no ano e a entrevista dele após a partida falando sobre esse gol chorado O Atru vai marcar, gol, Dudu, sai Zika, Dudu, Dudu faz o dele, abraçado pelos companheiros, você vê de novo Bola para o João João, passou o Piqueires, Piqueires para trás, para o Dudu, batendo o travessão nesse ângulo, você vê que a bola entra Por todos os ângulos para você curtir, Dudu, Dudu, desde o Brasileirão do ano passado, não marcava Desde o jogo contra o Fortaleza, Dudu bate no travessão e entra, Dudu, bota um sorriso na galera Mostra porque você é fera, comemora, aliviado Dudu faz o dele A gente vinha buscando esse gol há muito tempo, a gente ainda não tinha feito o gol esse ano Mas estava jogando bem, estava ajudando o time, para mim sempre o principal é ajudar o time, o time jogar bem Isso aí o gol vai sair naturalmente, foi bem choradinho também esse gol Mas a equipe está de parabéns pelo jogo que fez, descansar agora porque quarta a gente já tem um jogo muito difícil contra o Grêmio Você não chegou a jogar profissionalmente aqui em Goiânia, mas claro, passou a infância aqui, começou nas escolinhas daqui É especial jogar aqui na sua cidade, perto de pessoas queridas ali na torcida? Cara, acho sim, minha família está aí, meus amigos Não tive a oportunidade, como você falou, de jogar aqui profissionalmente em algum clube Mas joguei no Atlético Goianiense, na escolinha Graças a Deus vem sempre jogar aqui, a gente consegue alguns bons resultados Acho que a equipe está de parabéns, como eu falei, descansar agora e pensar no Grêmio já na quarta Muito obrigado, parabéns Dudu Obrigado, parabéns! Obrigado, parabéns! Obrigado, parabéns!